E aí pessoal, tudo bom? Bom dia, aqui é Tio Rafa do Melodia a Dia e hoje nós vamos começar com o nosso primeiro vídeo. Esse vídeo vai falar de quê? Esse vídeo vai falar de acordes maiores e menores, mas antes a gente precisa saber o que é que são acordes e o que são melodias. Vamos dizer que acordes sejam o tapete por onde a melodia vai desfilar. E aí o que é que acontece? Esses acordes têm características, existem vários tipos de acordes. No formato triádico, que é o mais simples, acordes formados por três notas, a gente tem acordes maiores, menores, aumentados ou diminutos. Só que nessa brincadeira que eu fiz na sala com o Guilherme, eu trabalhei acordes maiores e menores. Os maiores, eles têm um som mais aberto, um som mais imponente, potente, feliz, pra cima, né? Os acordes menores têm uma aura mais sombria, mais triste, mais cabisbaixa, vamos dizer assim. E aí eu fiz alguns acordes no teclado pra ele, maiores e menores. Vamos ver no que é que deu, vamos ver se ele conseguiu perceber essa qualidade dos acordes. Então, pessoal, essa atividade é sobre acordes, onde eu coloquei os acordes maiores, como esse, e os menores, como esse. O maior, ele tem uma característica de ter um som mais forte, mais pra cima, implacável. E o menor tem uma tonalidade mais triste, um negocinho mais tristonho. Então, eu vou fazer aqui com o Guilherme, um teste, e depois eu vou colocar os resultados pra vocês verem se ele acertou, que acorde era o quê, tá ok? Primeiro acorde, vamos ver se é maior ou menor. O Guilherme vai marcar e vamos ver se deu certo. Segundo acorde. Terceiro acorde. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, podem comentar, fiquem à vontade. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Já, já vai ter, hein? Tchau, tchau!